Presidente, agora sim, presidente, senhores líderes, o Novo orienta sim para essa matéria, entendemos que é uma medida simples, mas muito importante nesse momento de crise e que ajuda no combate à questão de saúde pública, melhorando o acesso a medicamentos para aqueles que sofrem doenças crônicas e que precisam de medicamentos de uso contínuo. Também aproveito aqui essa oportunidade para felicitar os profissionais da área de saúde, também os jornalistas que eu vi hoje, também felicitar a Vossa Excelência, presidente, pela decisão de transferir 150 milhões de reais da Casa da Câmara dos Deputados para o enfrentamento do coronavírus, da crise do coronavírus, medida essa que consideramos importantíssima, que nós contribuamos para esse momento de crise. Espero que seja a primeira de algumas medidas nesse sentido. Então, parabéns pela iniciativa e que a gente continue assim, dando exemplo, mostrando que o Parlamento também pode contribuir à classe política e também à classe dos servidores. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo.